Tempo, Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Vimos, nesses últimos dias, Presidente, grandes manifestações no Brasil que simbolizam, certamente, a expectativa e a esperança do povo brasileiro baseada em revolta, numa grande revolta popular, no sentido de que esta Casa, o Senado Federal, o governo da Presidente Dilma, os governos estaduais e os governos municipais, possam ter mais agilidade nas respostas e possam também cuidar melhor do erário, proteger melhor o dinheiro público. Então, essas manifestações, certamente, são bem-vindas, porque tivemos, o Brasil, historicamente, já registrou momentos tão importantes como esses, com grandes conquistas, como as diretas já, como o impeachment do ex-presidente Collor de Melo. E a diferença dessas manifestações de hoje, para as manifestações já que ultrapassam 20 anos, é que atualmente, infelizmente, essas manifestações estão infiltradas também por vandalismo. E isso, claro, que não é bom para a democracia. Mas, em resumo, presidente, o que eu quero dizer é que, de todos os poderes, o poder que melhor tem respondido, certamente, aos anseios da população, aos clamores da população, do povo em geral, da nação brasileira, é exatamente a justiça simbolizada no Supremo Tribunal Federal. É possível que o Supremo Tribunal Federal tenha conseguido, antes que os demais poderes, entender os anseios da população e dar respostas mais rápidas e mais eficientes. E é por isso que, hoje, o Supremo Tribunal Federal é aclamado como a grande salvaguarda, o grande protetor dos direitos, das pessoas no Brasil, dos direitos sociais no Brasil, dos direitos, claro, constitucionais, e também impondo uma nova forma de tratar a questão da corrupção no Brasil. Então, o que eu espero é que destas demandas sociais, destas demandas populares que estão chegando e que vamos estar, a partir deste momento, tratando com maior agilidade aqui no Congresso, é que exatamente nós tenhamos esta mesma capacidade, esta mesma sensibilidade de compreender que os tempos mudaram, de compreender que é preciso dar resposta, não aos anseios dos deputados, dos senadores, da própria presidenta Dilma, dos ministros, ou dos grupos organizados, dos sindicatos, das entidades, das instituições que nos rodeiam e que fazem o lobby aqui dentro do Congresso Nacional. Mas, sobretudo, entender as demandas que nascem lá de onde o povo vive, no bairro, na favela, no município, na cidade, nos estados brasileiros. No momento em que o Congresso Nacional compreender que é chegado o momento de nós darmos respostas e mudarmos, inclusive, sim, a nossa visão, o nosso comportamento na abordagem de vários temas. Não importa o que a gente pensava no passado, não importa qual era o conceito que nós tínhamos no passado, ou que nós temos até hoje, o importante é que nós temos que ter essa sensibilidade, essa capacidade para sabermos que é hora de mudar, é hora de atender as demandas populares, lá no fundo do anseio da própria população. E essas demandas são em todos os aspectos, no comportamento político, no combate à corrupção, mas reforma política, não sei se é reforma política, é a grande demanda que está aí colocada pela população, não me parece que seja, mas já que vamos ter que votá-la, vamos votar reforma política. Eu sempre defendi a votação célere, rápida, ágil da reforma política, e apoio o plebiscito. Eu não tenho por que ser contra o plebiscito. Eu acho que ninguém no Brasil precisa ser contra o plebiscito, porque o plebiscito é para ouvir a vontade do povo mesmo. Já fizemos referendo na questão das armas, do desarmamento, fizemos o plebiscito para parlamentarismo e presidencialismo. E achar que o povo brasileiro não está preparado para participar do plebiscito e responder os quesitos que vão estar lá na cédula, é um grande equívoco. É mais uma vez um grande equívoco, se o Congresso Nacional, Sexta Casa e o Senado tiverem, por maioria, uma decisão contrária ao plebiscito, por entenderem que eventualmente o povo não teria capacidade de responder os quesitos, responder as questões. O povo está preparado sim. Essa meninada de hoje, esse povo que a gente achava que vive no Twitter, no Facebook, e que estariam alienados da política, deram para nós uma grande demonstração de organização e de conhecimento, de politização. Eu, nas redes sociais, esses dias, escrevi que a pátria de chuteira, como é conhecido o Brasil por causa do futebol que tantos amamos, se transformou na pátria das reivindicações, na pátria das demandas sociais, das lutas sociais. É que o país do futebol se transformou no país das grandes lutas sociais. Ao mesmo tempo em que nós vimos nos estádios uma grande lição de brasilidade, com o povo cantando o hino nacional, inclusive quando se encerrava a parte oficial do hino nacional. Por outro lado, vimos nas ruas outra estupenda lição de brasilidade, com o povo clamando e conclamando para que nós possamos mudar, sobretudo, o comportamento e a cultura política. Eu não sou daqueles que posso pensar que eu estou totalmente, 100% adequado às demandas que vêm da rua. Mas nós precisamos mudar. Eu também tenho que ter essa capacidade, essa sensibilidade. Naquilo que eu penso diferente, talvez seja melhor fazer uma revisão, uma atualização e atender, porque nós somos empregados do povo. Nós estamos aqui para representar o nosso povo, a nossa gente. Então, nada melhor do que nos adaptarmos, nos adequarmos ao momento e respondermos com agilidade, com serenidade e com eficiência as demandas que vêm da população, que vêm das ruas. Por último, presidente, quero registrar dois grandes eventos que vão acontecer no Amapá para concluir o meu pronunciamento desta tarde, meu estado querido do Amapá. Duas iniciativas que tive como deputado federal, associado, claro, ao governo da presidente Dilma, ao Ministério da Educação, à Universidade Federal do Amapá, porque os recursos vão daqui de Brasília, do governo federal, do Ministério da Educação, através de emendas parlamentares, mas que são de mini iniciativa, que são as universidades da maturidade e a universidade da maturidade e a universidade da mulher. Aliás, deputado Érica Cocá, a universidade da mulher é pioneira no Brasil. Acho que a Universidade Federal do Amapá é a única universidade que tem uma universidade da mulher que propôs, através da iniciativa nossa, conjunta, do meu mandato e da reitoria da Unifap, um curso de extensão de 18 meses, onde a mulher aprende a lidar com essa questão de gênero, do preconceito, da discriminação. Ali nós estamos formando lideranças para que possa também mudar o comportamento da sociedade como um todo a partir da formação dessas lideranças, com ciências livres, mulheres com ciências livres e que podem atuar dentro da comunidade para dar um basta nessa questão da violência contra a mulher, no preconceito, na discriminação contra a mulher. Então, essas duas universidades, neste mês de julho, vão estar fazendo os eventos de formatura, de colação de grau. A Universidade da Maturidade, que é um curso também de extensão para as pessoas que já completaram 60 anos, nós já vamos estar formando a segunda turma. Já temos 100 idosos que concluíram, há um ano e meio atrás, o primeiro curso que foi implantado lá na Universidade Federal do Amapá, na Unifap, e agora, dia 3 de julho, quarta-feira que vem, portanto, daqui a dois dias, a Universidade Federal do Amapá também proporcionará um grande evento que é a formatura, a colação de grau, a entrega dos certificados para essas pessoas com mais de 60 anos, que, aliás, foi uma experiência fantástica, é uma experiência fantástica que nós estamos tendo lá dentro da Universidade Federal do Amapá, também criando consciência de que o idoso, a pessoa com mais de 60 anos, precisa lutar pelos seus direitos, precisa se organizar, precisa conhecer mais a questão da saúde do idoso, a questão do direito do idoso, e a Universidade Federal do Amapá, quer dizer, a nossa Universidade da Maturidade, que tem a sigla de UMAP, U-M-A-P, de Amapá, UMAP foi inspirada na Universidade da Maturidade de Tocantins, eu quero agradecer, inclusive, ao meu amigo Eduardo Gomes, que me levou lá na Universidade Federal de Tocantins, para me mostrar o projeto da Universidade da Maturidade lá em Tocantins, nós implantamos no Amapá, sucesso absoluto, já vamos ter vestibular para a terceira turma, então, eu também abro as portas, as portas da Universidade Federal do Amapá estão abertas para aqueles deputados que queiram conhecer também essa experiência da Universidade da Maturidade, e também da Universidade da Mulher. A Universidade da Mulher é a primeira turma, com 100 mulheres também, que vão colar grau no dia 10, e a festa vai ser no dia 12, vai ter festa, vai ter baile de formatura. A primeira turma da Universidade da Maturidade, dos idosos que colou grau no Amapá, o baile da formatura foi uma maravilha. Ganhou de todos os outros bailes que aconteceram, das turmas de graduação, por exemplo, da Universidade, porque os animados, deputado Luiz Couto, estavam felizes, as famílias todas juntas, ali, filhos, netos, parentes, e todos amigos, muitas pessoas participando para brindar esse momento importante na vida dessas pessoas. Eu, por questões de agenda aqui em Brasília, e fora, inclusive, do país, não poderei estar lá, presente nesses eventos, mas quero, do fundo do meu coração, desejar que, mais uma vez, as festas sejam maravilhosas, que esses idosos e essas mulheres, durante esse tempo que passaram na Universidade, possam ter acatado todos aqueles, os ensinamentos maiores, do ponto de vista da formação de lideranças, que se pretende, sobretudo, é formar lideranças, que as pessoas possam ter oportunidade, de, através deste momento importante que passam dentro da Universidade Federal, porque elas são alunos e alunas da Universidade Federal do Amapá, possam levar essa experiência para dentro da comunidade. Muito obrigado, presidente.